Ir e vir Diz-te da cabeça que não é só para usar chapéu. Das pernas e dos pés dizemos, nós também, que não são só para usar sapatos. Ou as pernas e os pés andamos, corremos, vamos. Como a terra movemos. Há muito tempo caminhávamos devagar, dias a fio, à procura de alimento ou de um bom abrigo onde passar a noite. Às vezes, pernas para que te quero, também corríamos. Depois montámos a cavalo, inventámos rodas e carroças. Carros, comboios e barcos. Aviões e foguetões. Muito importantes. Sentámos-nos ao volante e passámos a percorrer todo o espaço, num curtíssimo espaço de tempo. Com isto tornámos-nos animais especiais. Nada que se compare com uma zebra, um gnu ou uma borboleta. Verdadeiros campeões espaciais. Para quem o espaço, pelo menos na terra, já não tem nada a que enganar. Habituámos-nos a ir e a vir, a levar e a trazer coisas e pessoas, crianças, adultos e velhotes. Grandes contentores ou pequenos pacotes. À velocidade de cruzeiro ou acelerando a fundo, passámos a transportar todas as coisas do mundo. Roupas, sapatos, brinquedos, madeiras, carros, farinha, relógios, cadeiras, mangas, bananas, alhos e bolachas, flores e computadores. E patinhos de borracha. Tudo a ir e a vir, muito facilmente, para cá e para lá. Mas o que significa facilmente? Se a olharmos mais de perto, uma palavra nunca mente. Facilmente é como quem diz. Tivemos de abrir estradas, furar montanhas, construir caminhos de ferro e de asfalto. Tivemos de dar um grande salto. Diz-se um salto civilizacional. Que é um salto fora do normal, capaz de nos levar mais longe. Mas, como somos dados a grandes feitos, não demos um só salto. Demos vários, sem olhar para trás. E assim nos tornámos campeões. Palmas para nós, em frente, mais e mais. Cada vez mais distintos dos outros animais. Com o entusiasmo, quisemos ser supertónicos. Com o entusiasmo, procurámos supercombustíveis. Com o entusiasmo, quase queimámos os furíveis. Não os nossos, mas o direito do planeta. Se conhecêssemos melhor as viagens de outros animais, talvez corássemos com tanta falta de subtileza. Reparem no caso da andorinha do mar Ártica. Vejam só esta beleza. Todos os anos, esta pequena ave atravessa o globo à procura de terras mais amenas. Para uma andorinha, há esta condição. Por onde passa, chega o verão. Que se saiba, as andorinhas não têm motor. Só um coração pequenino. Mas, mesmo assim, em nove meses, percorrem quase 20 mil quilómetros. Do polo norte ao polo sul. A borboleta monárquica não é menos espetacular quando os dias começam a ficar mais curtos, percorrem milhares de quilómetros rumo ao sul. Mas, como a viagem é longa e uma borboleta tem vida curta, várias gerações nascem e morrem pelo caminho. Ainda assim, o grupo não esquece o seu destino e as borboletas que o alcançam são netas ou tetranetas das que partiram. E verdadeiras heroínas. Imaginem, milhões de borboletas voando e voando durante meses e meses sem nunca abastecerem o depósito. O mesmo não acontece com os aviões que cruzam os céus, uns bons milhares de metros acima e que nas suas viagens libertam toneladas de gases para o ar. Não se conhece a opinião das borboletas e das andorinhas acerca deste exagero. Mas os cientistas desconfiam que não seja nada de muito simpático. A baleia cinzenta é outro exemplo a seguir. Apesar de ser um bicho de 40 toneladas, pesa o mesmo que um caminhão-tir. Percorre com elegância quase 8 mil quilómetros para ter as suas crias. Os atuns viajam pelas mesmas razões, mas são bastantes mais rápidos do que as baleias. Este cardume de aqui vemos nada a 50 quilómetros por hora, sem imaginar que, poucos metros mais à frente, um cargueiro transportando latas de atum rasga à superfície das águas. Nem sempre um grande cargueiro atinge a velocidade de um atum gaiado. Mas também era só o que nos faltava. Um atum em lata ser mais veloz do que um atum fresco. Em terra também há viajantes incríveis. Os gnus, por exemplo, deslocam centenas de quilómetros. Nem época seca, em busca de água e erva fresca. É um mistério como tudo se inicia. Um gnus começa a andar e uma manada de milhares de animais vem atrás, perseguida por hienas, chitas e leões esfomeados. Andorinhas, borboletas, baleias e atuns, gnus, albatroses, tartarugas e elefantes marinhos viajam pela terra sem incomodarem ninguém. Nós, para nos transportarmos. A nós e às nossas coisas. Fazemos um enorme alarido. Talvez não fosse mal lembrado. Que os pés não são só para usar sapatos. E que a cabeça não é só para usar chapéu. E antes de terminarmos, queria só dizer que nos últimos tempos, nestes tempos que ficámos em casa, sem nos transportarmos para lado nenhum, a Terra, o planeta Terra, a nossa casa, a nossa mãe recuperou um pouco a sua saúde. Até caso não saibam, um dos buracos que ela tinha na camada do ozono, fechou. Tchau. 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 Tchau.